Tô aqui no PBE porque dessa vez a gente vai tá testando a nova skin Prestigio e aço tinta sombria. Ela tá por RP aqui, mas é porque, como eu disse, eu tô no PBE, então eles deixam por RP pra gente poder comprar de boa. Essa daqui é a splash dela. Se você quer ver um vídeo sobre a skin normal, eu também trouxe, tá no card aqui em cima. E lá, inclusive, tem uma trick pra você pegar a RP no PBE pra poder comprar as duas skins. Vai dar uma olhada. E como dessa vez a gente tá falando sobre uma skin Prestigio, eu vou trazer um pouco mais das minhas impressões sobre ela, e não só os combos, igual eu fiz no último vídeo. Primeiro eu quero falar que eu achei bonita, a splash tá bonita, só que eu acho que tá um pouquinho apurpurinada demais, não sei, tá ligado? Passa uma vibe diferente dessa daqui também, eu ainda não vi ela dentro do jogo. Mas honestamente é que ele tá parecendo um cafetão, tá ligado? Que carinha é essa? E fora isso, eu acho que também não tem nada assim de samurai tirando a espada. Senti um pouco de falta da temática padrão do Yasu, né, que é samurai. Talvez aqui essa roupa dê pra contar um pouco, mas sei lá o que é isso daqui que tá na frente da barriga dele. Tem um braço meio futurista aqui, mas no geral tá bonita, né? Se for comparar com essa outra Prestigio aqui, então nem se fala, só a splash já dá um show. Dentro do jogo, então... Vamos dar uma olhada. A morte é como o vento, está sempre ao meu lado. É, realmente, se a gente for comparar com a outra skin Prestigio do Yasu, essa daqui tá bem mais bonita, né? A outra parecia que era uma banana com dois canudinhos socados assim na banana, tá ligado? Por baixo pra ser os pés. Essa daqui, pô, o cabelo tá legal. Isso daqui tá... Tá legal. Deixa eu pegar de um ângulo diferente, que de cima fica meio estranho. Tá legal, mas tá estranho, sei lá, mano. Ó, não dá pra ver direito. Ah, daqui deu, daqui deu, assim, ó, de canto. Legalzinho. Ah, sim, a roupa dele nesse ângulo daqui tá... Agora sim tá aparecendo mais aqueles roupão, tá ligado? Na splash art não dá pra ver isso daqui direito. O que eu gostei mais dessa skin aqui, com certeza, foi o cabelo. Eu acho que a animação desse cabelo aqui tá, tipo, fenomenal, tá ligado? Me lembra um pouco das skins Prestigio da Kaisa e da Ari, tá ligado? Eu acho que tá bonito. Já vou falando um pouco aqui enquanto eu testo os hits básicos e o E. Hum... Essa skin do Yasuo, eu acho que ela é, tipo, digamos assim, de uma segunda leva de skins, né? Porque tinha aquelas skins que eram praticamente um croma, um croma dourado da outra, da skin normal. Mas essa daqui, ela dá um pouco... tem uma mudança. Muda um pouco a roupa, muda um pouco o estilo. O hit básico da skin Tinta Sombria, eu acho que ficou mais bonito do que dessa Prestigio. Essa tá meio minimalista, na verdade, e aquela outra talvez um pouco mais exagerado. Opa, esse W tá legal, tá legal. Não tem muito detalhe, mas eu achei bonito esse vento, assim, subindo pra cima, tá ligado? Achei legal. Agora, sem mais enrolação, eu vou ir pros combos, começando com Fast Dash. Meio complicadinho, fazendo esse ping. O combo do WQ. Que esconde a animação. EQW. Tblink. Bayblade ou EQ Flash. Agora um mais rápido. Airblade EQR. Agora um Insta. EQ Flash R. Full Insta, pra transferir a animação do quê? Hyak. Key Blade. Wall Blade. Cortes e Combo. E por último, e mais importante. O BR Blade. Agora eu vou falar um pouco sobre as animações. Eu achei que o Q ficou legal, esse Q padrão. O Tornado tá bonitinho, tá meio transparente, talvez fique meio difícil de ver ali no rio. Pode ser que dê uma mesclada em algumas situações. Uê, eu achei muito bonita essa rodinha aqui, ó. Do jeito que ela vai desaparecendo, muito bala. O EQ médio, médio. Não tá incrível, mas tá ok, não tá feio. E a ult normal, não mudou muita coisa. Mas essa partícula aqui, assim, ó. Aqui, ó. De quando o boneco cai, ficou massa. Agora vamos testar as animações. Ctrl 1. Padrãozinho. A espada tá bonita, né? É a espada de quando ele tá ultado. Ainda não tinha percebido. Essa daqui é a espada normal. A espada de quando ele tá ultado tá legal e a normal tá tão bonita quanto. Bem trabalhada. Ctrl 2. Padrão. Dança. Ainda continua com o mesmo problema disso daqui ficar num ângulo meio ruim pra quando ele tá dançando, né? Devia ficar mais pra baixo pra gente conseguir ver direito. Tipo, parece que ele tá inclinado no sentido errado. Tá meio que na cara do Yasuo, tá ligado? E Ctrl 4. Por algum motivo eu gostei desse. Não sei porquê. A mão dele tá estranha ali. Que porra é essa? Olha. Achei esquisito, mas a animação tá legal. E por último, volta à base. Eu tô quase chegando no meu inscrito. Se inscreve, a gente já tá finalizando esse vídeo. Mas tá faltando 900 mil inscritos pra chegar a um milhão. Então, dá essa forcinha que um dia eu chego lá. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.